Barça e Chape, vem logo depois do video show. Vai ser um jogaço. O Jornal Hoje termina aqui, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma ótima tarde para você, amanhã a gente se vê. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri